RUPLA KIDS BRASIL Aqui estou, aqui estou Como vai você? Amarelo, amarelo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Verde, verde Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Azul, Azul, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? BISON! Activado DADDY FINGER, DADDY FINGER, WHERE ARE YOU? OBVIOUSLY DONDSAR A BID gosta 仁emente WE Saturn E.T.G. FACE VAC VAC O que é isso? 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 Dois? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E todos? E todos? O que é isso? E todos? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí?